Aqui, parceiro, a gente tá querendo saber o que é que esse cachorro tá tomando pra gente tomar também. Ó o campo fisiculturista. Se soubesse, eu ia tomar. É, não, aí ele tá fazendo, é uma mistura aí, velho. Barril. Essa mistura aí é... Eu vou levar ele de lado da vida, mas... Olha essa pegada aí. Ah, pátria é uma extensão, veste essa aqui, velho. Gosta, né? Gosta o quê? Até apaixonado. Estamos aqui na casa do profeta Vinícius, eu vim trazer o ídolo dele. Ah, eu sou fã, eu sou fã. E agora você sabe o que eu gosto. E agora, mas ela quer? Tem sim, como é que ela? Ah, pode ser aí? Pode, né? Aqui é o acervo teológico, né? A galera, se você é um que é aqui, vai não agarrar aqui, velho. Robição, eu falo que ele tinha onde pra falar de Bíblia. O pessoal não acredita, não, velho. Aqui vai ser um café teológico aqui. Cultura, continente europeu, né? Africano, teologia. Aqui só tem uns acervos aqui, um só. Geodric Boiafé. Sol, barril. Jesus, símbolo de Deus. Rapaz, Isis é muito estourada. Robição veio na casa de Isis. Poxa. Que vem aqui, falando a palavra. E comer, uma caia do som. E tomar um vinho. E tomar um vinho. E o licor de cachoeira. Rapaz, autoridade, buís. Rapaz. Dei o filmagem.